Pode soltar de vez Parece terremoto que treme até o chão Morro da palmeira, belforro de carecão Parece terremoto que treme até o chão Morro da palmeira, belforro de carecão Vou falar de alegria, solidariedade A essas pessoas, vou prestar-me homenagem Ao embaixador e à embaixadriz da paz Para mim vocês são excepcionais Pronto a atender a quem precisa de um amigo Estendendo as suas mãos e te tirando do perigo O mundo é nossa casa e todos nós somos irmãos Lá do A e lá do B, vamos fazer a união Parece terremoto que treme até o chão Morro da palmeira, belforro de carecão Parece terremoto que treme até o chão Morro da palmeira, belforro de carecão É tão bonito ver a criatividade dos representantes Antes das comunidades Choro do maluquinho, Rocha é salto do penhão China do quitungo, calango do carecão Larissa de Aúma, Rodrigo, Parque Suécia Parro do BNH e bigodinho do Vila Sabão de que diga mais Master do jacarezinho Eu não posso esquecer Do Nandinho, cachorrinho Rock, mega e dadau Esperto, chico e pica-pau Escadinha, Miguel Codinho Poeta do Pombal Parece terremoto que treme até o chão Morro da palmeira, belforro de carecão Parece terremoto que treme até o chão Morro da palmeira, belforro de carecão É tão bonito ver a criatividade dos representantes E das comunidades Choro do maluquinho, Rocha é salto do penhão China do quitungo, calango do carecão Larissa de Aúma, Rodrigo, Parque Suécia Parro do BNH e bigodinho do Vila Sabão de que diga mais Master do jacarezinho Eu não posso esquecer Do Nandinho, cachorrinho Rock, mega e dadau Esperto, chico e pica-pau Escadinha, Miguel Codinho Poeta do Pombal Parece terremoto que treme até o chão Morro da palmeira, belforro de carecão Parece terremoto que treme até o chão Morro da palmeira, belforro de carecão É tão bonito ver a criatividade dos representantes E das comunidades E das comunidades Choro do maluquinho, Rocha é salto do penhão China do quitungo, calango do carecão Larissa de Aúma, Rodrigo, Parque Suécia Rodrigo, BNH e bigodinho do Vila Sabão de que diga mais Master do jacarezinho Eu não posso esquecer Do Nandinho, cachorrinho Rock, mega e dadau Esperto, chico e pica-pau Escadinha, Miguel Cô Poeta do Pombal Parece terremoto que treme até o chão Morro da palmeira, belforro de carecão Parece terremoto que treme até o chão Morro da palmeira, belforro de carecão